Música Fazendo o que eu quero Quero, peraí Deixa eu me entender Será, você não acha Você acha que é isso mesmo? Acabou, acabou Não implica mais Não, acho que não Não Seu corpo é uma estrada proibida Cheio de tesouro, me deixa envolvida Se olhar de dentro é um perigo Me deixa querendo, me põe de castigo Me atiça e mexe comigo Mais tarde eu te ligo pra marcar o início Vou realizar seu pedido Não vou dar pedido Quem é essa? Quem é essa? Quem é essa? Quem é essa? Vamos até o amanhecer Não deixa ninguém saber Faz o que tem que fazer Só por hoje quero enlouquecer Vai, faz o que tem que fazer Não deixa ninguém saber Vai, vai